Nissan Frontier, caminhonete de trabalho, aquela mais simples de entrada, perceba as rodas de ferro, de aço estampado. Caminhonete pro famoso serviço desumano, serviço militar. Aproveitando a presença dela aqui, Frontier 4x4, a Nissan. Vamos fazer o seguinte, vamos entender a manutenção dela? Pelo manual? Vamos entender essa manutenção? Vamos olhar tudo pra você ter olhado? Então, me acompanhe após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim! Sabe o que ele é classe A? Porque aqui nós ensinamos você a cuidar da sua caminhonete da melhor maneira possível. E com as nossas fontes primárias de informações as melhores possíveis, pois são os manuais. E vamos começar agora mais um Entendendo o Manual com a amada das multidões de Nissan Frontier. Isso mesmo, guerreiros! Vamos aproveitar um exemplar 2019, fazendo a revisão de 110 mil quilômetros. Vamos aproveitar o manual dela e vamos lê-lo com muita atenção para vocês. Eu vou tentar sempre trazer algumas informações diferentes nos vídeos. Tentarei. Por exemplo, da Triton, eu trouxe o que é a definição de uso severo da Toyota Hilux. Foi a parte de cuidadoso em geral. Aqui da Nissan, eu vou mostrar que ela tem o uso do 4x4, dicas, e o filtro DPF. Sim! O pessoal até me perguntou. Fala o filtro DPF. Vou falar nesse vídeo. Embora, não obstante, data vêmia, no entanto, o manual seja de Nissan Frontier. Essas informações são praticamente universais. E vocês verão como as recomendações nesses três manuais, já que estamos fazendo, são muito parecidas. Chico, show, guerreiros! Então vamos partir para o manual, que é isso que vocês querem, é ver o manual. Certamente que sim! Então é isso, guerreiros. Muito bem. Está aqui os manuais da Hilux. Frontier guia de referência rápida, né? Aí aqui tem os comandos do painel. Mas o nosso foco é aqui. Perceba que é um manual, é um camalhaço de páginas. Olha o tanto de páginas que eu separei para a gente estudar aqui. Estudar aqui naquilo que nos interessa, certo? Muito bem. A gente vai começar, guerreiros, por... Deixa eu começar aqui. Deixa eu começar aqui, nesta página. Por quê? Vamos falar lá na frente, quando for do uso da tração 4x4. A gente vai falar da... Opa! Ixi, saiu da página aqui agora. Eu tirei até o... Aqui não, está aqui, está aqui, está aqui. Beleza, está aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui, que fica melhor para a gente trabalhar em cima. Vamos ver aqui. Vamos lá. Primeira... Primeira... Primeira coisa que vamos ver é isso aqui, guerreiros. Luz de advertência do controle eletrônico de estabilidade, VDC. Esta luz piscará quando o sistema VDC estiver em funcionamento, alertando o motorista que a supervida da estrada é escorregadia e o veículo está próximo do seu limite de tração. Você poderá sentir ou ouvir o funcionamento do sistema. Isto é normal. A luz piscará por poucos segundos após o sistema VDC parar de limitar o desenvolvimento das rodas. A luz de advertência, que é essa aqui, olha, o desenho dela e o carro derrapando, também se acende ao colocar o interruptor da ignição na posição ON. A luz se apaga após aproximadamente 2 segundos. Beleza? Muito bem. Aí tem todas as luzes aqui do painel nessa seção. Aí eu recomendo que vocês, senhores, leiam o manual. Aqui a gente vai fazer uma introdução nessa parte de manutenção e uso da tração e algumas coisas mais, certo? Vamos lá no próximo cartão que eu separei aqui. Interessante, olha só. Período de amaciamento, guerreiros. Quando o caminhete é zero, durante os primeiros 1.600 km, siga as recomendações para a confiabilidade e economia futura do seu veículo. Evite dirigir por longos períodos, a velocidade constante, alta ou baixa. Não acelere o motor a uma rotação superior a 4.000 RPM. Não acelere o veículo pressionando o pedal do acelerador totalmente em nenhuma das marchas. Evite arrancadas rápidas. Evite enfrenagens bruscas. Netão, mas você falou para amaciar o motor no regime mais bruto de dirigibilidade, de condução. Verdade. Eu também disse o seguinte, o lombo é meu. Eu compro caminhete zero, carro zero, já tive vários. E aí eu sempre faço um amaciamento do jeito que eu entendo, na brutalidade. Ali fala para levar na Amaceis, nos primeiros 1.600 km. Interessante. Caracteriza da Nissan. Então, nos primeiros 1.600 km na Nissan Frontier, você faz isso. Eu amacio, se der algum problema, o lombo é meu. Eu estou falando para vocês o que eu faço nos meus carros aqui, beleza? Aqui a gente vai passar, é o que está no manual, então você segue o manual. A palavra do manual supera a minha. Algumas vezes, não. A gente vai ver lá no 4x4 que eu digo que o manual vai estar errado. Nesse caso aqui, eu recomendo seguir o manual, beleza? Vamos lá. E aí aqui, aumentando a economia de combustível, aí ele tem dicas aqui para você fazer economia de combustível. Aí eu recomendo você ler o seu manual, beleza? Certo? Por exemplo, acelere levemente, dirige em velocidade moderada, dirige em alta velocidade e reduz a economia de combustível, evite frear ou parar desensadamente, use marchas adequadas, evite deixar o motor em marcha lenta, manter o motor bem regulado, siga o cronograma de manutenção, manter pneus calibrados, rodas alinhadas, ar-condicionado reduz a economia, viajar, o mais econômico usar o ar-condicionado e deixar os vidros fechados, e assim vai. Eu uso o óleo do motor como viscosa recomendada, e assim vai, beleza, guerreiros? Essas recomendações aí, mais detalhes você consulta o seu manual. Muito bem, aqui eu separei essa parte daqui, aqui é interessante esse dado aqui, na primeira marcha, velocidade máxima sugerida em cada marcha, aqui tem um resumo, mas o interessante aqui é a informação, a primeira marcha 35 km por hora, a segunda 66 km e a terceira 100 km por hora, certo? Muito bem. Aqui estão os indicadores no painel, né, baixamos assim, marcha para baixo. Cuidados ao dirigir, nunca passe, quando é automática, a transmissão, P de parque ou R de ré com o veículo em movimento. Dê a partida do motor com alavanca, seletor na posição P ou N. Não será dada partida ao motor nenhum de outra posição. Caso isso seja possível, seu híbrido deverá ser inspecionado por uma concessionária. Não pressione o pedal do acelerador enquanto estiver passando de P, parque ou N para R. D drive ou em manual sem pressionar o pedal desse freio para que a mudança de marcha lenta seja concluída. Em uma subida, não segure o veículo pressionando o pedal do acelerador. Para essa finalidade, deve-se usar o pedal do freio, a fim de manter o veículo no local, bem como para evitar superaquecimento da transmissão. Moa para a posição N neutro e aplique o freio de estacionamento quando ficar parado por em um período muito longo. Mantenha o motor em rotação da marcha lenta ao passar da posição N para N, ao passar da posição N e neutro para qualquer outra posição de condução. Eu já falei para vocês nesse canal aqui, né? As mudanças de marcha ali precisam ser feitas sem o veículo parado. Está ali, parado. Não dá soco, não dá nada. Será que alguém consegue colocar no D ali de drive, numa subida e ficar com o carro acelerando para não descer? Será que... Não, não pode, né? Uma coisa que eu não concordo com o manual. Ele falou para dar partida no P e no N. Eu não... Não, carro automático, você só dá partida no P. Aí, eu já discordei no manual aqui. Só no P e com o pé no freio, beleza? Só no P. Muito bem, guerreiros. Agora vamos ver aqui, ó. Olha esse cartão aqui, ó. Quando eu lembro, eu lembro que eu falei para vocês que eu tinha uma transportadora de máquinas. Olha aí. Águia Transporte Agrícola, olha aí. A opção mais ágil e econômica para sua fazenda e loja de implementos. Olha meu caminhão aí. Olha a águia que eu usava de símbolo. Os telefones. Esse telefone aqui agora, ó. 969-332-21, código 66, é da sala de peça aqui, tá? Se você quiser ligar, é só dar ligado esse número aí, ó. Aqui, guerreiros. Olha só que beleza. O uso do 4x4. A operação do seletor, né? Escreve aí nos comentários. Hashtag volta alavanca da tração, 4x4. Aí tá aqui, ó. Ele descreve o botão. Mas olha isso aqui. Quero mostrar para vocês aqui, ó. As dicas que eu já dei aqui, mas estão no manual, mas vamos reforçar. Ao dirigir em linha reta, tire o interruptor do seletor da tração, 4WD, para a posição 4WD ou 4H. Não acione o interruptor do seletor da tração ao fazer curvas ou engatar a marcha ré. Você só usa a tração, liga e desliga em linha reta para frente. Não acione o interruptor do... Você entra 4x4. Você não chega no obstáculo e liga lá no meio do obstáculo 4x4. Não é assim que usa a tração. Não acione o interruptor do... Não acione o 4x4 com as rodas traseiras patinando. Mais uma vez, corroborando ou sustentando as dicas que eu já dei para os senhores. Viu um obstáculo? Entra 4x4. Não espera chegar no meio, roda patinando, subindo e liga o 4x4. Não. Viu o obstáculo? Achou no 4x4 e entra. Não entra... Também que traga tudo. 4x4. Claro, vai depender. Areão tem que entrar rasgando. Água, você já tem que entrar devagarzinho. Senão vai jogar água para cima. Então você tem que aprender algumas dicas off-road. Mas o funcionamento é esse que eu já disse para vocês aí. Beleza? Muito bem. Aí aqui, ó. Vamos ver aqui mais uma. Se o indicador do seletor da tração 4x4, 4WD, mudar para 2WD, quando o interruptor do seletor 4WD for colocado na posição 4H, em baixas temperaturas, o modo 2WD poderá estar engatado em virtude da falha do sistema de tração. Caso o indicador não volte ao normal e a luz de advertência se acenda, o sistema será inspecionado para o funcionário Nissan. Ou seja, se você ver que você mudou ali no seletor, que é esse aqui, ó. 2WD, 4H, push, né? Que é impressione e L4. Que é porque quando vai reduzir, tem que ter esse intervalo. Você não pode engatar a redução. Aí, se por acaso você ver que não está dando o acionamento correto, tem problema no sistema de tração. Beleza? Ó, a luz de advertência, ó. Se equipado. Se acender, se acende ou pisca, existe uma falha no centro da tração. Pisca devagar, a diferença da rotação da roda é grande. Ó, a luz de advertência 4WD está localizada no painel de instrumentos. E assim vai, ó. Caso ocorra, a diferença é o que está nessa tensão ali. Vamos lá, continuando aqui agora. Beleza, guerreiros? Vamos lá agora aqui com essa página. Ah, tá. Olha aqui, ó. Sistema de controle de estabilidade. O sistema de controle eletrônico de estabilidade, VDC, utiliza vários sensores para monitorar os estilos de condução do motorista e o movimento do veículo sob certas condições de condução. O sistema VDC ajuda a realizar as funções a seguir. Controlar a pressão do freio para reduzir o giro do pneu que esteja patinando. Controlar a pressão do freio e potência do motor para reduzir o giro do pneu baseado na velocidade do veículo. Controlar a pressão do freio em pneus individuais e a potência do motor para ajudar o motorista a manter o controle do veículo nas seguintes condições. Understeer. Perda da tração nas aulas traseiras. O veículo tende a seguir na trajetória desejada apesar da força de distanciamento. Oversteer. Perda da tração nas rodas dianteiras. O veículo tende a girar devido a certas condições de ilimitidade de estrada. Ou seja, guerreiros, quando você pisa no freio e uma roda freia mais que a outra, ele corrige. Quando você está patinando e começou a derrapar a camionete e um pneu com o motor de gelada em falta, ele corrige. Quando você pisa no freio e a potência do motor, ele calibra ela para não fazer patinar e isso aí é o sistema de controle de estabilidade. Beleza? Aí ele fala aqui todo o sistema, o que pode ocorrer quando essa luz pisca. E aqui está um resumo. O sistema VDC é projetado para ajudar o motorista a manter a estabilidade do veículo, mas não evitar acidente devido a pressão abrupta do volante de direção em altas velocidades ou técnicas de direção perigosas ou descuidadas. Reduz a velocidade do veículo e tome muito cuidado ao dirigir ou virar em uma curva com superfícies, escorregadias e sempre diz com cuidado. Não modifique a suspensão do veículo. Caso os componentes da suspensão, tais como amortecedores, suportes, molas, barras, estabilizadoras, buchas e rodas, não sejam adequadas para o seu veículo. Nissan. Ou estejam também deterioradas. O sistema VDC pode não funcionar adequadamente. O desempenho da condição do veículo e a luz de defesa do VDC pode estar piscando. Ou seja, você compra um colete à prova de balas. Está escrito lá. Resiste a tiro de pistola. Aí você põe o colete e fala para um cara tirar você para provar que o colete é bom? Não. Você usa o colete lá se for preciso. Você não vai ficar... Atira nele, atira aqui nos meus peitos. Para provar que o colete é bom. Isso que ele quis dizer ali, controle de estabilidade. Ele está ali para te ajudar. Não é para você ficar toda hora forçando ele para ver se está bom. Entendeu? Fazendo coisas irregulares. A Bíblia diz, não tentará o Senhor teu Deus. Ou seja, não é para você ficar fora de necessidade tentando usar o VDC ali, o controle de estabilidade. É verdade. Vamos lá, guerreiros. Seguindo aqui. Separei isso aqui porque foi interessante. A forma de guinchar caminhonete. Sempre ou em cima de uma plataforma ou em cima de um reboquezinho que coloca no pneu, né? Nunca arrastando. Nem pela dianteira, nem pela traseira. Nunca. Portanto, não arraste carro manual. Beleza? Não. Carro automático. Não arraste. E aqui, ó. Nunca reboque Modesto 4WD com qualquer roda no chão. Caminete 4x4, manual ou não, você não reboca. Boca, girando a roda. Beleza, guerreiro? Aqui, esse tema é interessantíssimo. Ah, guerreiros, uma coisa é o seguinte. Eu queria mostrar para vocês. Ainda no tema da tração, ainda no tema da tração, quando você liga a tração, aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu queria falar para vocês, ó. Por isso que eu estava falando dessa luz, VDC, ó. Quando a posição 4LO, que é o reduzido, for selecionada com o interruptor do seletor da tração, equipado, o sistema VDC é desativado e a luz indicadora, VDC Off, se acende. Aí ele fala assim, aqui, ó. Consulte a luz indicadora. Que é o que a gente começou com esse termo aqui, com esse entendimento aqui da luz, certo? Então, quando você liga, você reduz, e a grande maioria das caminete são assim, quando você reduz ela, coloca na reduzida, a luz de contabilidade se acende. Beleza? Beleza? Que ele para de funcionar o sistema. Muito bem. Aqui, guerreiros, está o tema, grande tema desse vídeo. O filtro de partículas. Olha ele aí. Aí ele fala, cuidado, né, para não se queimar. Aí, para você obter o máximo de desempenho, ele diz o seguinte, ó. Use combustível com baixo teor de enxofre. Utilize óleo do motor especificado. Modificado. Não modifica o DPF, o silenciador não modifica o sistema, certo? O que o DPF faz, guerreiros? O DPF reduz a quantidade de materiais que afetam o meio ambiente, através da coleta das partículas, incluso nos gases de escape. Normalmente, as partículas acumuladas do DPF são automaticamente queimadas e convertidas em substâncias inofensivas durante a condução. No entanto, as partículas coletadas do DPF não podem ser queimadas sob as seguintes condições. Quando a velocidade do veículo permanece a base de 15 km por hora, por um longo período. Quando o motor é frequentemente desligado e ligado novamente dentro de 10 minutos. Quando o motor é frequentemente utilizado em trajetos curtos de 10 minutos ou menos. Quando o motor é frequentemente desligado antes que fique aquecido. Lembra que eu já dei pra vocês a dica de aqueça o motor antes de sair? Já ouviram? Aí claro, teve aí os vários gera... Que falaram que não. Não tem que esquentar que o motor é eletrônico, não sei o que, não sei o que. Tá lá, tá aí. Anda com o motor fio, estraga com o fio do DPF. Pronto. E agora? Netão falou. E o manual garantiu. Você ainda vai acreditar no Lohan? No Hipólito? No Gerard? Aí, guerreiros, tá aqui, ó. Aí tem a luz da advertência do filtro, certo? Ela se acende. Aí, vamos lá o seguinte. Vamos falar pra vocês aqui, ó. A regeneração automática. A regeneração é a limpeza ou o desentupimento desse filtro. Que ele faz automaticamente. Olha aí. Tá aqui, certo? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Se a luz da advertência do DPF se acender, isso indica que as partículas estão acumuladas no limite. Esse é o certificado do DPF. As partículas coletadas no DPF não podem ser queimadas nas condições do veículo em baixas velocidades. Assim que for possível, e de modo seguro, dirige o veículo em alta velocidade, acima de 80 km, aproximadamente 80 km por hora, até que a luz da advertência do DPF se apague. Entretanto, sempre respeite as leis locais. Quando as partículas acumuladas forem completamente queimadas, a luz de advertência do DPF se apagará. Este procedimento tem a duração aproximada de 30 minutos. Então, guerreiros, quando a luz do DPF do seu veículo se acender, em qualquer caminhonete, faça o seguinte, se a sua não é a Nissan, tem lá essa seção no seu manual. Vai lá e confere. Mas, basicamente, é isso aí o procedimento. Você verá que vai ter uma diferença de velocidade e tal. Mas você pega a caminhonete, vai para o estradão, se possível, com baixo movimento, e anda ela em alta velocidade por 30 minutos. Tenta não frear, para realmente limpar a garganta lá do filtro DPF. Essa é a... a regeneração automática. Vamos ver a manual agora? É claro. Aí tem uma atenção aqui, regeneração manual. Olha ela aí. Certifique-se que ninguém esteja perto, né? Nunca realiza em ambiente fechado. Nós trouxemos um veículo com matrizes inflamáveis, o filtro pode se tornar muito quente após a queima das partículas, certo? Aqui tem mais, ó. Durante o processo de regeneração, a fumaça branca pode sair. Manual não funciona quando o motor... A regeneração manual não funciona quando o motor, a temperatura do interrefecimento e a temperatura do ambiente estiver em frios. O processo irá se iniciar após o aquecimento do motor. A luz indicadora do FIT DPF... A luz... A luz... Se a luz indicadora do interruptor da regeneração do DPF, não piscar mesmo após o aquecimento do motor e a luz da divertência se acender, isto pode indicar uma falha no sistema. Aí você vai para a concessionária. Aí durante o processo de regeneração, a rotação do motor aumentará primeiramente até 30.000... 3.000 RPM. Durante o aquecimento do motor, em seguida diminuirá para 1.700. Essa rotação do motor será mantida até que o processo de regeneração seja concluído. A regeneração manual, certo? Mas tem mais detalhes agora, como é que faz? Isso é só a introdução nela. Quando você acionar ela para fazer, vai... Vai aumentar a rotação para 3.000. Depois vai para 1.700 e vai manter. 1.700, você sabe que é bem acentuado de marcha lenta. A marcha lenta é por volta de 900 as rotações. Vai ficar... Até que se regenere. Mas vamos ver como é que faz agora a regeneração manual da Nissan. E, repito, todas as caminhões têm esse procedimento. A Ranger tem, a Amarok tem. Então, você faz? Olha, faz o dono do carro. Está no manual, é para o dono fazer. Está na exceção, faça você mesmo. Eu ouvi falar que algumas Ranger e Amarok fizeram superaquecimento diante da regeneração. Um disseram porque o filtro sujou demais. Enfim. O processo de regeneração tem a duração aproximada de 45 minutos. Em alguns casos, o tempo de conclusão pode variar. Se a luz de advertência do DPF se acender, é o indicador do interruptor de regeneração do DPF Piscar, estaciona o veículo com segurança fora da estrada, afastando do tráfego em áreas abertas. Não estaciona o veículo sob matrizes inflamáveis. Acione o freio de acionamento, mova a alavanca seletora da posição para a posição P, modelo de transmissão automática ou N, modelo de transmissão manual. Não desliga o motor. Pressione o interruptor da regeneração do DPF A. Você vai na ilustração A. Olha a ilustração A aqui. Olha aqui o botão de regeneração. Bem no meio do consolo central. Está vendo aqui? Aí você vai na sua caminhonete lá e olha. Beleza? Pressione o interruptor para iniciar o processo de regeneração. A rotação do motor aumentará automaticamente. O processo de regeneração do filtro é concluído quando a luz de advertência do DPF no painel de instrumentos e a luz indicadora do interruptor de regeneração do DPF se apagarem. Aí ele tem mais uma nota aqui de cuidado. ocasião ser detectado algum dos seguintes sintomas encaminha o seu vídeo para o Nissan. A luz da advertência do DPF não se apaga. E o indicador do interruptor pisca durante... novamente, mesmo após a realização do processo de regeneração por três vezes consecutivas. Uma grande quantidade de fumaça preta emitida do silenciador do veículo. Então, guerreiros, você pode ter três tentativas de regeneração. Se não funcionar, até algo errado. Interrompendo o processo de regeneração manual. Realiza qualquer um dos seguintes métodos para o interruptor do processo. Acione o pedal do acelerador ou do freio. Acione o pedal de embreagem com o dedo de transmissão manual. Pressione o seguro interruptor de regeneração do filtro de partículas diesel por aproximando três segundos. A lista de fumaça se apaga. Nota! Se interromper o processo de regeneração manual, a luz de advertência do DPF pode se acender novamente. Se acender, e a luz de indicador do interruptor de regeneração do DPF pode piscar. Se isso acontecer, realize o processo de regeneração novamente. Beleza? Então, guerreiros, vocês estão vendo aqui que a regeneração do fio DPF tem que ser feita pelo dono do veículo. E como eu falei, eu estou na sessão, faça você mesmo, tá? Ó, manutenção, faça você mesmo. Claro que é o manutenção e faça você mesmo. Mas isso aqui é, digamos, responsabilidade do dono. Chega caso de entupir esse filtro tanto que não regenera mais. Aí a pessoa força nessas três vezes e aí pode ser com aquele superaquecimento que eu falei. Mas, enfim, esse aí é o filtro DPF. O funcionamento dele é igual para todas as caminhonetes. Essa regeneração tem que ser feita também na grande maioria das caminhonetes e é assim que faz. Na dúvida, se você está na Dulce e tem um S10 Amarok Range, procure o seu manual e a sessão filtro DPF. Beleza? Show de bola. Vamos continuar aqui agora. Deixa eu ver se tem mais uma. Agora, vamos encerrar na parte de óleo, condições de troca e tudo. Beleza? Olha só, guerreiros. Meu caminhão aqui, em 2011. Acabei de chegar a São Paulo com esse caminhão aqui. Olha aí. Achei a foto ali agora. Olha que legal. Essa aqui, na pontinha aqui, a minha saveira. Eu tinha a saveira do Trooper. Está vendo aí? Só a pontinha dela. Eu tirei zero. Eu achei que ataca nela para amassar ela. Olha aí, guerreiros. Alto socorro. Esqueci de colocar o ague aqui em cima. Mas é ague alto socorro. Entendeu? Esqueci de colocar aí. Olha a fachada da oficina em 2011. Beleza, guerreiros? Peguei essa foto que eu falei. Vou mostrar para a galera, né? Vou mostrar para a galera, ó. 3 do 2 de 2011. Show de bola? No mesmo dia, ó. 3 do 2 de 2011. Então é isso aí. Vamos lá. Guerreiros, aqui está a tabela de manutenção periódica, certo? Como sempre, as manutenções são de 10, 10 mil. Está vendo? 10, 10 mil. E aqui fala as peças serem trocadas. Certo? Mas eu quero mostrar para vocês aqui onde eu separei. A primeira. Ah, não. É aqui mesmo. É lá mesmo. Aqui é do óleo do câmbio. Deixa eu ver qual foi a página que eu separei aqui. Aqui, ó. O... Está aqui, ó. O óleo do motor. Utilize o óleo recomendado. Substituir a cada 10 mil ou 12 meses, certo? O filtro de óleo junto com o motor, certo? Tubulação do diesel a cada 20 mil. E assim vai. Aqui está as notas, né? A brevisão. E de inspecionar. S de substituir. D de verificar. Beleza? Aí tem aqui, ó. D, S, D, S, D, S. E aí você vê essas notas explicativas do manual. Chique show. Muito bem. Chassis carroceria. Aí tem tudo aqui que é pra você fazer. Óleo de transmissão automática. Olha só. Aí você inspeciona, certo? Todo. Todo. Inspeciona em todas as revisões. E aqui, ó. Tabela de manutenção condições severas de uso. Ou seja, todas as condições. Certo? Aí tem aqui aquela definição de uso severo. Que é praticamente o mesmo da Triton. Aí tem essa aqui, ó. C que eu separei. Reboque em veículo. Ative sua carga máxima. Ou condição. Condição em estradas irregulares. Ou lamacentas ou deserto. Muito bem. Aí eu separei aqui por causa do quê? Olha ele aqui. Fluído da transmissão automática. Com as condições H e C, você troca com 40 mil quilômetros. Mas quem que disse que não troca óleo de câmbio automático aí? Quem foi que disse, guerreiros? Olha os manuais mais novos aí mandando trocar óleo com 40 mil. Eu ainda falo pra trocar com 80. Mas o Gerard... Ele fala que eu quero vender óleo. E aí? Como eu disse, nesse caso supera o manual. Eu diria 50 mil quilômetros. Tá? Uma ótima quilometragem pra fazer troca de óleo de transmissão em geral. Falei isso aí de todos os manuais, né? Isso? Mantenha essa norma aí. A não ser que exista o fator contaminação. Aí não. Aí você tem que trocar. Quando você sentiu que contaminou, pegou uma lagada, alguma coisa do tipo, tem que trocar. Muito bem, guerreiros. Aí o filtro de óleo, substituir. Aí, guerreiros, olha só. O óleo e filtro. Aqui ó. A cada 5 mil quilômetros. Ou 6 meses. Certo? O fluido de freio. Olha isso aqui. A cada 12 meses. O fluido de freio você troca por ano. O de combustível, 12, 10 mil. E assim vai. Ó, o de ar. Você limpa a cada 5 mil. E troca a cada 10 mil. E o de ar-condicionado troca a cada 10 mil. Tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo, guerreiros? É 5 mil, gente. É 5 mil. É o uso severo. Isso vocês viram que todas as as condições são de uso severo. Beleza? Deixa eu olhar para vocês agora para a gente finalizar aqui. Aqui. A capacidade de combustível e lubrificante. Beleza. O combustível da caminhonete cabe 80 litros. O óleo do motor vai 6.3 litros. Então você coloca 6 litros e corrige depois. Certo? Óleo 5W30 a CAC4 DPF. Eu coloco o óleo da Amarok que é o equivalente a esse aqui. Olha o específico para Amarok. Sistema de arrefecimento. Aí manda usar as peças originais, certo? Agora aqui. Olha aqui, guerreiros. Olha isso aqui. Transmissão manual. 3 litros. API GL4 75W85. Como já falei para vocês coloca o W90 que vai atender tranquilamente. É verdade. Aqui, guerreiros. Fluido da transmissão automática. Fluido Nissan. S-Matic genuíno. E fluido... Aí ele manda trocar, certo? Aí ele fala aquelas... A utilização do fluido e tal. O do câmbio manual e automático. O câmbio manual 4x2 e 4x4. Olha lá. GL4, guerreiros. 75W85. Nambos. Um vai 3 litros e o outro vai 3,5 praticamente. Vamos falar assim. Aí o que acontece? Você pode colocar o 75W90 aqui. Pode colocar. Vai atender tranquilamente. E aqui, olha o diferencial como eu falei para vocês. Olha só. GL5. W90 e 75W90. Você pode colocar. Beleza? É claro. É só seguir essa norma aqui GL5 e você pode colocar o 75W90. Beleza, guerreiros? Show de bola? Como eu disse para vocês, vocês perceberam que o manual das caminhoneses é bem parecido? Os especificações de óleo são bem parecidas? Vocês perceberam isso? Tudo bem parecido ali? Então. Quando a gente lê o manual e aprende a manutenção, você vai ver que todas são iguais. Cada uma tem a sua particularidade, por isso eu falo. Leia o seu manual. Como eu disse, olha o calhamaço que tem para ler isso aqui. Olha aí. Olha o tanto aqui. Eu peguei aqui as partes mais interessantes de manuseio 4x4, fio DPF e lubrificante e deu mais de 30 minutos de vídeo. Então você imagina se eu fosse explicar o manual inteiro desse. Era... Tinha que fazer vídeo por parte de uma hora, sei lá, uns 100 vídeos de uma hora. Beleza? Show? Gostaram dessa série aí? Está ficando legal? Dá a Nissan agora. O próximo vai ser da S10. Beleza? Já conseguimos esse manual da S10 e vamos falar em cima da S10. E eu tenho o manual da Garbosa da minha, eu vou falar o da Garbosa também em seguida, beleza? E assim, o que for aparecer de manual, a gente vai falando. Gostou? Fala nos comentários aí. Se eu falei um pouco mais rápido é porque tinha muita informação para falar. Para o vídeo não ficar muito longo. E vocês sabem que eu sou meio prolixo. Gosto de deixar claro, explicar mais vezes e aí... Enfim. Mas o pessoal gosta de vídeo longo, tem uns caras que não gostam. Aí como é que faz? Hã? Eu vou pela maioria que quer o vídeo longo. Já deu like no vídeo? Guerreiros, um vídeo desse que dá trabalho. Vocês viram. Tem que dar o manual inteirinho. Ler o manual, tudo, anotar, falar, memorizar. Vamos colaborar, né? 50% de like. E claro, se inscrever neste canal. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau, 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 tchau Tchau.